É mais amor Dê mais amor Aos oprimidos Que sozinhos Se perdem Mais e mais No além Dê mais amor Aqueles que choram Porque não tem o consolo De alguém Dê mais um pouco de amor A quem não te ama Também O amor É o mais rico tesouro Cristo provou Lá na cruz Dê mais amor Porque primeiro Te amo Jesus Dê mais amor Dê mais amor Se com espada Vem um guerreiro Ame o seu Ame o seu companheiro Que sem forças Caído está Dê mais amor Mesmo inocente Sendo julgado Pelos amigos Apedrejado Mostre ao mundo O amor O que há em ti Que há em ti Dê mais amor Aqueles que choram Porque não tem o consolo De alguém Dê mais um pouco de amor A quem não te ama A quem não te ama também O amor É o mais rico tesouro Cristo provou Lá na cruz Dê mais amor Dê mais amor Porque primeiro Te amo Jesus Dê mais amor Porque primeiro Te amo Jesus Dê mais amor